Quer comprar gift cards para recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br E acredito que qualquer lugar que colocar ele para jogar, se colocar ele para jogar de patinete, o cara está jogando muito. É, vamos que vamos. Temos o Tour, já preparou a primeira, a granadinha lançou bem. Coloca o gelo na hora certa, vem o jogador chegando pela direita, tem que tomar aquele cuidado do Tour. Já vem chegando pela esquerda, mais um. Ele vai rodando, avistou o primeiro jogador, bota para o chão, mas ele cai, é treinado, vai infelizmente sendo nocauteado. Vem o King, vem naquela checada o jogador da equipe da Antisocial. É a Antisocial contra a equipe da Noize. Já conseguiram, inclusive, finalizar o Tour, só que tem o lança para cima da equipe da Ant. E é do Mito, hein? O Mito vai causando, pegando mais eliminações por aqui também. Nós temos mais um jogador da equipe da Noize. 3v3, o confronto fica equilibrado mais uma vez. MRC vai avançando, gelo por gelo. E a pegar essa informação, vem o Mech. Antisocial, com os três jogadores trabalhando bem juntos. Tem um jogador aqui na frente, olha o MRC. O MRC, no caso, já mandou a primeira balinha. MRC não é conseguindo mais um drop. O Next é finalizado. Só que tem um jogador da Antisocial no chão também. Mas agora é o Leozinho e o Mito. As duas contratações milionárias da equipe da Noize. Vem chegando, o Mito manda a palavra sendo o primeiro jogador. O SEQ e o Leozinho vem chegando junto com ele. É aquela contenção. É a dupla que se conhece há muito tempo. Só que o Mito foi para o chão. Agora o Leozinho está ralfado. Finalizado. Antisocial, manda a equipe da Noize para o Lobby, Cris. É, Dan, que conseguiram ali as eliminações. Abates muito importantes para a equipe da Antisocial. A Noize tem um pouco de gordurinha para queimar, né? Vamos dizer assim. Estão lá na primeira parte da tabela. Não tem muito o que se preocupar. Então, não recuaram. Não tentaram fugir para o contrário. O que vier é o que aparecer. Eles vão para cima com tudo. Enquanto isso, quem está precisando de pontuação também é os guri. Estão tentando trocar. Está tomando, Dan. Meu amigo, os guri saem de uma trocação, acabam entrando em outra. Está lindo demais. É contra a equipe da STX, hein? É contra a equipe da Strix. É confronto debaixo da tabela. A equipe da Os Guri deu um select mais recuado. Acabou para eles. Vamos para o Lobby, a equipe da Os Guri. Mais uma equipe. Eles deixaram a partida. E a K... Eita, 4K também. A parte debaixo da tabela está caindo, Cris. Está insano, né? Eu não consegui concluir ali o razio assim. Atiradeira também para dar aquela grande auxiliada. Ele espera. Recon. Por parte da equipe dos Crias. É Crias, meu amigo, em trocação contra a equipe da F99. O Recon vai esperando. Vem o Flup também chegando pela direita. A equipe dos Crias vai colocando gelo para tentar pegar aquele cover maroto. Os 4 jogadores dos Crias trabalham bem. Tem lança nas mãos o Recon. O Recon vai buscando informação. Só que é a equipe da Boip chegando lá do outro lado. NTH chegando para cima dos jogadores. E o Recon vai tentando dar aquela cobrada. É Bop contra a equipe dos Crias. NTH 7 finalizado. Falou, Bop. Crias com a eliminação e a squad wipe, Cris. É, não teve jeito, né? Os Crias estão buscando. Será que rola que nem aconteceu na primeira... Na desclassificação. É, vamos ver como vai ser. Tio Nine, por parte dos Crias, avançou muito bem. Já está com o Babau nas mãos. Ele vem junto com o Recon, se eu não me engano. O DG fica sozinho nesse momento. Tem bala para cima dele. Ele está com os 7 nas mãos que pode cantar muito bem. Só que a equipe dos Crias vai conseguindo a eliminação para cima do PHzinho. Agora é um 4v2 e o Pepão caiu. Agora DG só tem você contra quatro. Está difícil para o jogador da Strix. Vai ter que brilhar muito. É clutch para ele. Consegue mandar bala para cima do primeiro jogador. Só que ele não consegue trocar. Vai tomando muita bala. Não consegue pegar pé. Não é isso. Consegue levar o primeiro DG. Pode chegar pela direita também. Mas o jogador só que é a equipe dos Crias. Grava o seu... A E dos Crias da primeira partida, Crias. Com certeza, Lua. Tem que tomar certo cuidado. A Strix fez o papel dela. Já garante ali na 18ª posição. Fora ali, inclusive, o T9 do outro lado. Numa posição perfeita. Vem flanqueando bem ali para a equipe. Para cima da equipe da Strix. A equipe dos Crias vai buscando muito bem. T9 ainda aqui na tela dele. Vai que está um pouco mais avançado. Os três jogadores da equipe dos Crias estão muito bem no posicionamento. Tendo para cima da equipe da Strix. Eles querem amassar logo agora sim. O T9 vai chegando para causar. A F99 perde o primeiro jogador. Tem Fluffy ali no chão. O T9 vai mandando bala em cima de bala. Antissocial cai. O Fluffy vai caindo mais. Aí, Strix vai para o lobby. É, e olha aí. O que a gente acabou de fazer. Uma situação complicada, hein? Pontuaram bastante na queda anterior. E agora a situação para eles não ficou muito legal. Erguei a cabeça. E vou estar com tudo para a próxima partida, Dunk. Ai, ai. Olha a Bop. Bop finalizando a antissocial. A Bop que precisa muito, mas muito pontual nessa partida. Eles que estão na lanterna da competição e estão buscando... O T9 está tentando fazer a sua parte. É, e aqui do outro lado temos uma K9 em mais e mais confrontos. O Bessa já vai mandando bala para cima do jogo do adversário que está ali pela direita. Vai tentando cravar aquele pixel. Tem jogador também chegando pela esquerda. E o macro está de olho. Os quatro da equipe da K9 vão trabalhando muito bem. Aqui nós temos o MSLzinho da equipe da F99 que já perdeu o primeiro jogador da MSLZ. E agora vai para o chão. O Tio 7 vai ficando sozinho. A F99 vem sendo amassada. E a K9 já mandou dois para o lobby. Sobrando apenas um jogador da F99 na partida. E o Tio 7 já está bem distante da trocação. Vai guivando bem, mas perde os seus parceiros. E vai ter que gastar todas as economias na lojinha, Cris. Tem outras equipes que estão mais preocupadas com isso. Mas lá deram de cara com alguém aí. Tentando pegar essa killzinha. Estão indo para cima. Vem Mito marcando um pouco mais recuado. Ele está com o Swalgu nas mãos. E tem o MP5 que pode trabalhar muito bem. Saco Nex agora vai sendo nocauteado. O jogador da equipe da Noize é o primeiro a cair. Vai para o lobby. Equipe das gurias que pega esse abate grande. E Jota está nas mãos dele, Mito. Agora vem chegando mais pela direita. A rotação da equipe da Noize é uma rotação até que interessante. Mito já vai cravando para cima. Não consegue o drop para cima do adversário. É só finalizar agora. Pode pegar uma kill. Tranquilo os jogadores da equipe da Noize. O Mito vai avançando ainda. Vai ele com o seu parceiro Tu. Essa dupla, meu amigo, incontestável. Vamos que vamos. É Noize chegando para cima dos adversários. Turzinho vai tomando esse frente. Marcou e cravou. O Shadow é finalizado. O Mito chegando. Já deu o primeiro a cair. O parceiro do adversário. Bem ruim. Por parte da equipe das gurias. Ele vai trabalhando sozinho. Está com pouquíssima. Isso aqui ele vai fazer na boa. Vai fazendo a boa. Vai para o seu jogador da equipe das gurias. Agora já está ficando sozinho. Ele encontra todo mundo da Noize. No caso, ele contra a Leozinho. Por Cris. Pois é. Uma situação complicada ali para ele. Tentar fugir. Tentar colocar alguém de volta para o jogo. O Elzguri precisa muito pontuar. Porque senão... Permitido a uma zona de reviver. Lógico, óbvio. Uma rotação boa. E a equipe dos três agora vem mais um combate. Rickon vai chegando para cima. Ele e o Flup. O Flup caiu. O Rickon vai tentando cobrar. Inclusive, vai tentando colocar o jogador. Que isso! Ascense do Rickon. Está aí em dia. Um capa perfeito. O time Balbal consegue eliminar o jogador da equipe da Naguarabir. Rickon mais uma vez. O jogador adversário coloca Giro atrás de Giro. O Rickon agora vai tomando o balão da esquerda. Ele tem que fazer aquela rotação mais rápida possível. E olha quem está aqui, hein? Olha quem está aqui. É o Rashish muito bem posicionado. Essa cara fina pode cantar. E o posicionamento dele é perfeito. Inclusive, o seu companheiro Tommy está bem do lado dos jogadores adversários. Rashish espera. A equipe dos crias, obviamente, vai buscando. Vai procurando. 2-9 veio para cima. Vai chegando para cobrar. Olha o jogador da equipe dos crias. Avançou. Vai no peitão. Vai tentar levar. Muita bala. Não consegue o drop agora. Mas o 2-9 vai para aquele jumpzão. Bota o gelo mais uma vez. É confronto nas alturas. O Rashish leva a melhor. A equipe dos crias perde o 2-9. E o Rashish fica sozinho, Cris. Rush insana. A equipe do Rashish foi quase, Dunk. Quase que ele conseguiu eliminar. E a situação agora foi bem complicada, né? Na Guará, aparentemente, ainda não comprou o Dunk. A galera está tranquila. Estão jogando mais ali for fun. Estão de boa no mapa. Estão desfilando, né? Vamos que vamos. Eita, rapaz. Quero cobrar a equipe dos crias. Nossa. 2-7. Pega um double kill. Crias eliminado. E temos mais confronto na nossa tela. Por aqui, nós temos o grande Leozinho por parte da nós. Vai tomando muita bala do outro lado. Coloca o gelo na hora certa. Quando ele estava com 10 de HP. O gelo foi colocado no exato momento que ele precisava. Mito agora é finalizado. Os jogadores da Noize perdem o seu primeiro companheiro. A casa já lança a primeira granada de gelo. Tem uma hora do lado dele para trabalhar muito bem junto. O Nex vem por aqui. Pega essa negativa. Tem Leozinho mais avançado. Ele que vai encurtando o seu espaço. O Nex agora vai luteando o corpo do Mito que estava por aqui. Ele que já foi finalizado super cedo. A equipe da Noize vai estudando aquela possibilidade para avançar. Vem Leozinho também no frente. Os três jogadores da equipe da Noize vão trabalhando com cautela, hein, Cris? Estão de boa, né? Estão ali. E olha... Eita, pega! A Meg 7 cantou para cima da Noize! Eliminado! O Leozinho era o último agora sim! A Noize cai e a 4K só agradece, Cris! Com certeza estão agradecendo, Dan, que precisa... Troca gelo por gelo. Só que ele vai para o chão. É cobrado. O jogador da 4K, infelizmente, pode ser finalizado. A equipe da 4K vai ter que trabalhar muito duro. Inclusive, a 4K que vai buscando a classificação. Já praticamente classificada, né? Praticamente nada. Inteiramente classificada. Toxplay, espera bem. Eles que vão em busca do seu primeiro bui aqui na partida. O melhor do dia de hoje. Toxplay espera. A equipe da Karol Vipé. O jogador ainda não foi finalizado. Isso é bom para a equipe da 4K. Só que agora o jogador da TG já finaliza aqui. Fulte gás. A equipe da 4K avança de pixel em pixel. A TG finaliza a equipe da K9. É a primeira equipe a cair nesse top 2, desse top 4. No caso, já caíram duas, hein? Só tem mais duas equipes aqui. No caso, a equipe da TG. E mais embaixo deve ter alguém que eu não consegui identificar ainda. Olha aqui. O jogador precisa da 4K agora finalizado. O Moreno caiu. O Sabitano vai para cima. Manda palavras para o jogador adversário. Agora sim, finaliza. 4K perde o Solid. A equipe da TG Gamers vai em busca do seu boi, hein, Cris? Com certeza, né? E, ó, sobrou só o que precisa lá. Só a galera que está na luta e estão indo para cima. Ó, a Force aí quem conseguiu dois abates em cima da 4K. Exatamente. 4K vai para o lado. Agora a TG Gamers em busca desse boi. É sete vivos. A TG tem apenas o Sabitano de pé. Ele vai sofrer. Não está entre os gelos. Muita bala para cima dele. Olha isso. No detalhe. O que é que é isso, Cris? Pode ficar complicado. Alô? Alô, boi de zira. Fala a tua produção. Beleza? Partida quente. Partida pegando fogo. Nós temos agora a equipe da TG. Vai chegando para cima. Os jogadores aqui. Adversários. Olha o que é isso, Chigas. Vai levando dois. Ele vai para cima de mais um. Está de mag sete. Vai cantando para cima. Ele vai para cima de mais um. Ele vai pegando essa eliminação. E a Bop vai para o lobby, Cris. É, Dunk. Situação da Bop que já estava complicada. Ficou mais complicada ainda. Eles estavam... Que delícia de trocação. Vem toxplay. Já senta a primeira granadinha. O jogador da equipe da 4K. Ele vindo naquela checadinha. Olha. Está de olho. Está chegando quente. É gelo atrás de gelo. E a granada está nas mãos também. Tem o seu grande parceiro. Morenão que vem chegando pela direita. Morenão que já pegou informação até melhor. Granada nas mãos dele. Já esquentou. Não encontrou ninguém no meio do caminho. A K9 perde. Não está vizinho. A K9 vai perdendo um por um, Cris. É. Estou tão complicada ali. E mais um. O Solid consegue dropar também. A equipe da 4K vai sonhando. A K9 já perde mais um. E Cris pode comentar. É trocação a todo momento. Não tem jeito. E já está indo para cima de mais um, Dunk. Exatamente. O Solid pega a informação do jogador. Rapaz. É internet bem bom. Os caras estão derrubando mesmo, hein. Levou. Levou, levou. Já era. Já era. K9 perde o seu companheiro. E a equipe da 4K sai na frente pegando aí as suas eliminações. Está bem demais a 4K, Cris. Está, está bem. E quase que a gente precisa, né. Conseguiram ali umas eliminações. Logo de início. É muito interessante para eles. Nada interessante para... Ação, hein. Ai, que delícia. Antissocial vai para cima. A equipe da Nóis está aqui na parte de baixo. O primeiro peito. Enquanto nós observamos o Turzinho chegando daquele jeito. E, ó. Será que tem bandeira? Acho que não. Agora não. O Turzinho já deu. Porque ele foi o primeiro capa. Já consegue levar o primeiro jogador da equipe da Antissocial. Que era o Beck. Turzinho já senta mais uma granadinha na sequência. Ele já manda aquela granada de gelo. Tem um Turzinho chegando agora de um lado. Vai mandando bala para cima de mais um. Ele que vai tomando esse frente. É jump shot para cima da rapaziada da Antissocial. Que vai caindo por um. Olha o Tur chegando. Leozinho no frente. Acertou. Antissocial caiu. Ai, que aliquinha. Coisa boa. Galera aí no chat. Deve estar indo à loucura. Deixa teu coraçãozinho. Aí ele atropelou a equipe da Antissocial. Exatamente. Antissocial deixa a partida. E agora temos mais confronto. A equipe da Nogorá vai para cima. Já cavou para cima da bala do primeiro. O Pereira não consegue. Se o jogadores da equipe da Nogorá vai perdendo. O Ratix agora. Vem chegando o seu companheiro para dar aquela rissada o mais rápido possível. Só que olha aqui o adversário chegando, hein? A bala vai cantando. A 4K pega dois abates para cima do primeiro jogador. Dos primeiros jogadores no caso. O 4K agora finaliza os dois jogadores da Nogorá. Que que é isso? A 4K vai chegando e amassando todo mundo, Cris. O 4K está vindo quente, tá? Já conseguiram vários abates. E estão prontos para o próximo round. Indo para cima. Estão bem ralfados, mas não querem saber. Meu amigo, 4 equipes já finalizadas, Luan. Vão perder tempo. Vão ir para cima. Tem que somar eliminações. E olha a equipe dos crias aí, Dunk. Se a Rikon já esquentou granadinha. Que que é isso? O Rikon está levando todo mundo, rapaz. É granada atrás de granada. O T-9 vem na contenção. Fechando agora os seus companheiros. A equipe dos crias está chegando muito bem. E o Baquizinho já consegue brotar mais um para o chão. A equipe dos crias pega. Duas eliminações para cima do F-9-9. Enquanto que o Baquizinho está em risco de mais um. O T-9 já encontrou ele e o Flup. E a F-9-9 é amassada obliterada pelos crias, Kiris. É isso, Dunk. Aqui, ó. Três kills ali na mão do Flup, tá? Fez a frente ali. O que já está aqui em filtro? Fala, Wid. Olha a rotação. Pega. O foco, o foco. Pega. O homem é absurdo. Não tem jeito, né? Faz live, faz spec, comenta. Ó, e Kiris agora entra no confronto, hein? Entra no confronto direto contra a equipe. Acho que é a 4K que está por aqui, viu? Se eu não me engano, acho que a equipe da 4K. Flup vai avançando. Coloca gelo por gelo. A equipe dos crias pode pegar as suas eliminações. Inclusive, o Rickon já foi colocado de volta na partida e já está com sua vida inteiramente completa cheia. O Baquizinho ficou um pouco mais atrás. Por aqui, nós temos o Flup. Vai abrindo de pixel em pixel. A equipe dos crias vai tentando amassar. A equipe da 4K vai tentando empurrar os jogadores por ali. Detalhe que eles estão do lado de fora de safe nessa trocação. Não pode demorar demais. O Flup já controla o primeiro jogador. Ele está de balbão na mão. Ele vai trabalhando muito bem. Já coloca mais o gelinho para dar aquela rissada. E os jogadores da equipe dos crias estão avançando muito forte. Olha o Flup. Vai levando o primeiro. O jogador da equipe dos crias vem bem. Olha o Tio Nine. Vai trabalhando com sua WM. Vai ralfando todo mundo. A equipe dos crias perde o Rickon ainda não. Não foi eliminado. Olha o Tio Nine chegando para finalizar mais um. Vai tentar levantar seu clubeiro. Só que não deu tempo. O Soled finaliza bem. O Flup vem chegando. Já encontrou o primeiro jogador. Ela está tendo bala. Pode finalizar. O Gelo é colocado na certa. O Soled caiu. O Flup finaliza o Moreno. E a 4K vai para o Lobby Crias. Sai da frente de novo, Cris. É, trocação insana. E não para não, hein, Dan. Que é o Guri está por ali também. É, o Guri tem o Selex aqui tomando bala de todos os lados. Ele consegue dropar o primeiro jogador. Belas balas, inclusive. Coloca o Gelo na certa. Agora tem que rissa. Mas olha o TG. A TG não perdoa, Cris. É, ó. E a 4K que estava vindo insana. Estava vindo amassante. Não conseguiu sustentar a trocação. Acabou que os Crias levou. De outro lado, a gente teve TG. TG que já deu um buia nessa noite, né. Está bem confiante. Está indo para cima com tudo também. Ai. Está cravando para cima do primeiro Gelo. Ela colocou na hora certa, mas o peito não foi o suficiente para dropar. Já lançou uma granada na direita. Vem Leozinho junto com ele. Os dois jogadores vão trabalhando muito bem. Essa dupla sensacional. É a equipe da Noize chegando forte. Mito também está na contenção. São três jogadores juntos. Inclusive, tem quatro para cima dele. É um 4v3. A Noize não tem vantagem nenhuma. É granada de gelo para cima do Leozinho. Ele tem que segurar muito. E o tempo está passando. Vai. Granada atrás de granada. O Leozinho renova de novo o seu gelo. Temos por aqui o Loizinho. Opa. É 3v3, hein. Eu pensava que eram 4v3. Mas é um 3v3. TG Gamer segura bem. Jhx. Ele vai dando aquela checada. Sabe em tartar com ele. Tem Loizinho também. São três jogadores. A equipe da TG e a Doize agora vai de trão para a maçada. E o Mito. Vai de um lado para o outro. O jogador manda bala. O Gelo é colocado na hora certa pelo seu companheiro. Vai de um lado para o outro. Manda bala mais uma vez. O primeiro trope acontece. A equipe da Loizinho vem forte. Vai levando por um. Temos por aqui o Mito. Ele trabalha. Gelo mais um. Gelo colocado. É gelo demais. O Thron vai tentando derrubar o jogador. O jogador pela granada vem chegando nas costas. Olha o Thur. Vem chegando bem demais. Encontrou mais um jogador no Thur. Não deixa. Não perdoa. E a Loizinho passa a TG Gris. Ave Maria. Coisa boa, galerinha. Coisa boa. Conseguiram. São por posicionamento. Já deu para entender que eles estão evitando trocação ao máximo. Estão querendo chegar nesse final de safe. E deixar para trocar aí no final. Quem sabe conseguiu mais duas, três eliminações. Para eles já é muito interessante. Porque eles já conseguem subir ali na tabela. E quem sabe se classificar só com essa população de posicionamento. Vamos que vamos. Quando a equipe do Thur não para. Não deixa quieto nada. E a Força que já perdeu o primeiro jogador. A equipe do Thur vem chegando muito bem. Por aqui nós temos o grande turnar na competição. E o Recon. Recon super avançada. Vai mandando barro para os adversários. Temos aqui os jogadores da equipe dos crias. Já finalizando o primeiro da Força. E o segundo, no caso, o Baquizinho. Vai trabalhando forte. Tem Strix também de pé na partida. Temos muitas partes. Muito jogo pela frente ainda, meus amigos. Essa é só a terceira queda para vocês. Vamos que vamos. Leozinho na tela. Mito. A equipe da Noize vem chegando nesse time de game. Tem Strix e tem crias também. É um top 3 gostoso de se acompanhar, hein, Gris? Demais, demais, né? A gente tem as duas equipes ali que a galera, né, tá esperando. Quer ver o Buia. Mais a galera da Noize, né? Cria já deu um Buia hoje. A galera quer muito ver o Buia aí pela parte da Noize. Mas a gente tem mais Strix que precisa, hein? E, ó, tem jogador dos crias no chão. Exatamente, tá aqui no Buia aqui. Cobre, cobra bem demais. Só que os crias perdem dois. E a equipe dos crias pode entrar numa cilada agora. Porque do outro lado tem Strix e tem Noize perdendo o Leozinho também, hein, meus queridos? É top 3 da nossa tela. Strix, crias e Noize. E vem o Mito. Ele junto com seu companheiro Tur. Companheiro novo de equipe. K&Z King vai avançando. A equipe tem o Buia também um pouco mais atrás. K&Z Lombak vai tomando bala. Foi pro chão, jogador da equipe dos crias por aqui. Nós temos a Noize. E chegando vem demais. O Mito pega a primeira eliminação. O jogador dos crias caiu. Opa! O Mito foi pro chão também. Só que tem um Tur para dar aquela cobra. São seis vivos agora no finalzinho de partida. O Tur vai pra cima. Já colocou MP40 no chão. Vai tomando muita bala. É granada pra cima dele. Só que ele vai sendo eliminado. E a na conta é da Strix, crias. A X tava ali quietinha na dela. Pegou posicionamento. Não trocou com a galera que tava descendo. Falando no morro. Inclusive é próprio. Falou alguma coisa, vídeozão? Falando em cabra de cal. Toma a cabra de cal. Então, narrador. Bora, meu amigo. É a Bop no combate. HTHNTH7 já está aqui. Muito bem. Ele e o Gundam vão tomando bala de todos os lados. Tá difícil pra equipe da Bop isso aqui. A Bop pegou a Bop pra cima da Strix. Pegou a Bop pra cima da Strix. Eles tentam sair na frente. Abaixo das músicas dos jogadores da equipe da Bop. Strix agora vai guivando dessa trocação. K&Z King dá aquela marcada nas costas. Observa. Fica meio que atento. E a Bop sai na frente pra cima da Strix, Cris. É, e ó. Trocação pra Strix é um pouco preocupante, né? A gente comentou agora, né? Sobre a situação deles. Estão numa situação ok. Estão classificados. Tem que fazer a mesma coisa que fez na última partida, Dani. Manter posicionamento. E tentar farmar esses pontinhos aí o máximo que puder. Se cair agora, pode colocar tudo a perder. Meu Deus do céu. E, doutor, lá temos também a equipe da 4K. Sofrendo um pouco por jogadores da K9. A Noize chegou ali, hein? A Noize chegou no combate. A Bop foi eliminada. E o Mito vai pro chão. O jogador da equipe da Noize vai sendo dropado aqui na parte. Essa guarentinha marota. Precisa de ajuda o mais rápido possível. F-9-9 também ali. Tá de olho. Desculpa, perdão. A equipe da Forsaken tá de olho. O Muzi tá indo pra cima. Quer finalizar o Mito logo. Já visto o jogador da Noize. E é finalizado. A Bate nas mãos da Forsaken. Mas a gente sabe, né? Crias pegando a eliminação ali pra cima da equipe. Deu os guri. E já foram dois de ralo, se eu não me engano. 2-9 tem a Bate e o Rikon também. A equipe dos Crias vai avançando como pode. Rikon vai colocando gelo por dia. Eles têm jogador aqui na frente. Já segurou a primeira granada. Esquentou bem. Mandou pra cima. Não acerta ninguém. Mas a equipe dos Crias já chega. Ah, matou. Amassa o Jota. O Jota é eliminado. Deixa a partida. Sobrando apenas um jogador agora, hein, Cris? Pra contar aquela história. É, e os guri tem que começar... Muito bem. Baquizinho vai buscando essa informação. Tá do outro lado. Jogadores vão fodindo. E ele tem a informação agora, hein? Já passou pros seus companheiros. A equipe dos Crias precisa apressar e pegar esse raguidade o mais rápido possível. Enquanto que o Baque vai incomodando todo mundo. Temos o Fluffy também. Os dois jogadores dos Crias vão fazendo aquela boa. O Baque, inclusive, já pegou mais uma eliminação. São três abates nas mãos deles. E quem tá querendo fugir tá sofrendo muito, viu, Cris? Eles não querem deixar fugir, não, né? Tão ali destruindo o gelo. Tão querendo ir pra cima. Tão querendo eliminações, hein? É, exatamente. F99 vai tentando fugir por aqui. 4K. Enquanto isso, perde mais um jogador pra equipe da K9. Inclusive, 4K quase inteira de lobby, hein? Tem que ficar de olho. 2-9 tá por aqui. Tem o Fluffy também já no chão. Precisa ser colocado o mais rápido possível. Enquanto que os jogadores dos Crias caem. Tem o Fluffy ali, como eu tava falando mais cedo. Só que o Baque já chega pra dar aquela ajudada no seu companheiro. Precisa levantar logo. Tem o tempo necessário. Baque já coloca o Fluffy de volta. A equipe da K9 perdeu o jogador lá do outro lado. Enquanto que aqui nós temos a equipe dos Crias tentando encontrar aquela brechinha. Vistou mais um no meio do aberto. Vai avançando bem. Pegando de pixel em pixel. A equipe dos Crias precisa eliminar o mais rápido possível. O Baque vai tentando encontrar aquele pixels de um marotro. A 4K enquanto isso vai eliminando mais o jogador da K9. O Baque vai buscando. Vai trabalhando bem. É mais um jogador pro chão. Agora a equipe dos Crias pode abrir uma vantagem boa. Tio Nani chegando de lado. O que é isso? Que balaço do Tio Nani. É mais um jogador que pode ser eliminado. E a equipe dos Crias vai amassando F99, Cris. Coisa boa, Dan. Coisa boa. E ó, só pra botar aí uma... Umas pazinhas. Aí a gente perdeu essa última queda. A gente perdeu a partida em terceiro lugar, hein. Então pode ser que eles peguem esse primeiro lugar. Dependendo da pontuação das outras equipes que estão por aí. Na verdade, pontuação não, né? Só tem Crias e nós aí disputando esse primeiro lugar que tá jogando. Ok, até tá numa situação que dá pra ser contornado. Só não pode cair agora muito cedo. Então, se cair agora, vai ficar péssimo pra eles a tabela. O Mito agora é o primeiro jogador, dropa da equipe da Noize. Vem chegando bem. Leozinho agora cai pro chão também. Tem o Turo agora junto com o Next. Vai ter que trabalhar rápido. Os jogadores da Força que já finalizam os jogadores da equipe da Noize que estavam por aqui, que era o Leozinho e o Mito. As duas contratações caíam muito cedo. Vem o Next chegando pra cobrar. Olha o jogador da Noize! Toque Splay eliminado. 4K deixa a partida e a Noize só tem dois de pé, Cris. Estão querendo pontuar ainda mais, só que do outro lado a gente tem uma Noize que também tá em busca desse primeiro lugar, Dunk. É, vamos ver o que essa Noize vai causar. A Naguara vai tomando bala na cabeça do Pereira. O Pereira vai pro chão. A equipe da Naguara vai sofrendo bastante. A gente já foi eliminado por aqui. Nós temos o Ligerinho por parte da Strix. Vai causando pra cima de todo mundo. Já finaliza mais um da Naguara. Quero choques, tem o Tom de pé ainda, hein? O Tom, que nada. O Tom está aí no chão. E o Pereira já era, viu? Já era aí, não tem mais nem o que fazer, viu, Cris? Foi embora, né? Tá ali, tá no gás. A situação tá complicada. Esse gás já dói um pouquinho. Tem que buscar essa safe e cavar um buraco no chão, né, Dan? A situação dele tá complicada demais. E, ó, Crias dando bala pra cima de alguém. É o Pereira ali? É, exatamente. Eita. Acho que é da antissocial ali, viu? Tá sofrendo e agora sim é eliminado. Crias já pegando mais uma eliminação. Crias que já tem ali, ó, nove abates. Vai chegando muito forte. A equipe da Noize vem chegando bem também na partida. Já consegue pegar mais um abate. Será que teremos no final? Noize versus Crias. Os torcedores vão à loucura. Essa é só a quarta partida da noite. Segura. Aguenta o coração, torcedor. Vamos que vamos. A equipe da Noize tem um tour aqui em cima. Next. Pisou em falso. Foi pro chão. Então, a equipe da Forcei quem pega o abate pra cima do jogador da Noize. E agora o tour vai ter que contar. Ele vai ter que fazer aquela boa, viu, Cris? E, ó, tour acabou de cair pelo que eu vi ali no Kill Feed. Tem só um jogador da Noize vivo. Vai ter que fazer milagre. Não vai ter jeito. E, ó, Bach tá no chão também, Dunk. Nossa senhora. O Bach, jogador da equipe dos Cris, vai sofrendo e precisa avançar. Inclusive, o gás não tá pra equipe dos Cris. Eita! Encontrado! De ralo, o Tio Nine foi. Tá chegando todo mundo pra cima dos Cris. A equipe da Forcei que vem forte. Babu, vai cravando aquele pixel. Marca bem os jogadores dos Cris que estão lá na frente. Meu Deus do céu. Foi tudo colocado de volta. Geral de pé, hein? Ó, tem que tomar cuidado com a garita porque um lancinho ali acaba com o sonho, hein? Exatamente, exatamente. Esse é o problema da garita, hein? O pessoal até brinca, né? Fala que a garita saiu do meta por causa disso. Mas vamos ver. Tio Nine foi pro chão. A equipe dos Cris perde mais um, quer o Flup. O Bach vai marcando o Bem Vim Recon. O Chegador, aquela contenção, coloca mais um gelinho pra dar aquele cover pra ele. Ele vai avançando de pixel em pixel, de gelo em gelo. Marca bem, só que ele vai tomando bala na lateral. E ele não consegue correr muito, muito, não. A equipe da Ant pega, bate pra cima da Forcei que agora o Bach vai ficando pra trás. Vai tentar rodar o kit. Vai ser na sobrevivência mesmo. A TG Gamers tá causando pra cima de todo mundo. Só faltou o lança pro adversário, viu, Cris? Pois é, e ó, não teve jeito. Bach foi abatido ali pelo gás. O gás tava muito forte, machucando muito. Os kits dele provavelmente acabaram, né? Na frente tinha uma equipe logo ali, então preferiu não dar a kill e acabar sendo eliminado nessa trocação. Ó, falamos da TG agora. A safe não fechou pra eles. Tão tentando rotacionar bem ralfados. Podem ser punidos por quem já tá lá dentro, né, Dunk? Exatamente, a TG tá de olho, Loizinho. Cravou pra cima do primeiro um balaço num pixel inexistível. Nossa, adorei, acabei de ver essa palavra. Encantou a palavra. Loizinho, sou fã, sou fã, sou fã já da palavra, vou aderir. Ai, ai, ai. Safe tá na tela pra vocês, por parte da equipe da TG vai dando aquela curada nos seus companheiros. E o tempo tá passando, são 11 vivos e é top 3, viu, Loizinho? Que é a palavra mesmo, Dunk? Só pra eu anotar. Já esqueceu. Já esqueci, já era. É, eu já esqueci também, já era. Bater bucha agora, hein. Volta a live. Temos uma baita palavra aí pra colocar no vocabulário, perdemos. Ai, 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 já era. Mas daqui a pouco o chat sobrevive, o chat vai reviver essa palavra pra gente. Vamos lá. TG Gamers na tela, o Chigas tá no chão, já é colocado de volta na partida. Tem lança nas mãos da equipe da TG. Justamente eles que estavam com medo de um lança. Tem nas mãos também um preparado, JHX. Espera também, são três abates nas mãos da equipe da TG. É final de queda pra vocês, são 11 vivos. É top 3, amigo. É você e quem tem dinheiro e stricks. Vamos que vamos, JHX avançando muito bem. De gelo em gelo. Inclusive, Chigas e Savitar foi pro chão. Agora foi a vez do Loizinho. A equipe da TG vai sofrendo muito. Tem lança nas mãos do JHX. Ele sabe que tem jogador nas costas, ele tem que tomar esse cuidado. A equipe da TG vai perdendo por um. A equipe da Strix é quem tá agradecendo. E olha o que o Kainz e King tá jogando, viu, Cris? Sete eliminações nas mãos dele. Absurdo, absurdo. Ainda tá jogando demais. E ó, excelente recuperação da Strix, tá? Mais uma vez no endgame. Mais uma vez aí vai pegar pelo menos um top 3. Isso se não conseguir encaixar um buia. Vamos ver, vamos acompanhar. Strix, TG Gamers e Forsaken. Vamos que vamos. É final de partida pra vocês. Senta o dedo no like, doidão. E vamos pra essa queda. Daqui a pouquinho tem mais. Tem mais queda também. O lança do JHX na cantora, mas ele vai pro chão pro AC. E tá muito bem posicionado. Essa vitória agora vai caindo. Agora temos top 2. Strix tá chegando pra cima. Jogadores da equipe da Forsaken. É pra finalizar de vez. Olha aí, Strix chegando. Olha aí, Strix chegando. Cai mais um. Kainz e King. E Ligerin pra gravar buia da conteta, Strix. Ai, que deu buia com 3 kills. Toma aí, então. Esse buia gordinho. Não é muito favorável, hein. Nossa senhora. Olha a skin. Que que é isso, PHX. A skin tem dono, hein. Essa skin tem dono. Por aqui nós temos o G1 de besta. Ele vai pra cima. Os jogadores da equipe adversária era da Bop. A Bop vai sofrendo bastante. A Bop que pode dar adeus à nossa competição nesta queda. Temos por aqui bandeirão. Só que o G1 agora vai sendo cobrado. Os jogadores da K9 chegam pra finalizar. E a Bop vai de ralo, Gris. É, Dan. Aplicada de finalizar ou de concluir. Enfim, ó. O Nex tá pegando high ground pra visualizar. Ver se consegue ter uma visão mais ampla de jogador. Que possivelmente tá por ali. Ou pra pegar informação se já saíram dali. E o posicionamento do Nex é perfeito. Ele fez o mundo dando bala. Agora o Leozinho vai sofrendo de todos os lados. Enquanto que o T9 por parte da equipe dos crias é finalizado. 4K perde também por parte do melhor do seu companheiro. Temos aqui o Rito. Por parte da Noize vai cobrando bem. A equipe dos crias não tem muito pra onde correr. O Leozinho encontrou mais uma da bala. Acaba sendo dropada. O giro pra cima dele. Leozinho, nossa. Cantou bem demais o adversário. A equipe da Noize tem o Mito. Vai avançando. Vem o baque por parte dos crias. É, dropado o jogador dos crias. Agora é Rincon e Fluffy. O Rincon tá no combate. Ele coloca o giro quando acerta e vai utilizando os seus kits. É o que ele tem. O Fluffy chega pra cobra. Coloca o primeiro no chão. A equipe dos crias tem dois. Tem dois de pé. Eles que podem fazer a diferença. A equipe da Noize também tem dois, hein. É 2v2 pra você. O Rincon vai avançando muito bem. Ele já avistou o jogador. Sabe que tá por aqui. Por aqui nós temos o Mito. O Turzinho. No caso, tá do lado dele junto com o Next. Os dois jogadores da equipe da Noize vão trabalhando. Vem o Tur chegando. Manda a bala pra cima do primeiro jogador. Manda o bala de volta. Ele volta e recua. Tenta segurar. O gelo é colocado. Vai salvando o próprio jogador da Noize. Que tem que sair da granada de gelo. Tem Fluffy. Já roda nos seus kits. A equipe dos crias dá aquela calma. Dá aquela segurada. Só que o Fluffy tá indo pra cima. Tá buscando, hein. Eles querem. Eles querem finalizar logo. É confronto de milhões na nossa tela. Vem o Fluffy. Pega aqui aquele cover. Aproveita um pouco da parte da negativa. A equipe dos crias com os dois juntinhos. A Noize tem o Tur e o Next também. Vão ter que trabalhar. E o gás já tá batendo. A gente sabe que trocação no gás é ruim, hein, Cris. Confunde, né. Eu sei, eu sei. E ó, tão tentando sair dali. Sair do gás pelo menos. Subiu um capim ali. O Tur conseguiu encaixar. Mas a situação é complicada. Sai pro gás. Olha, mas já salvou geral, hein. Nossa. Que isso? Salvando o que? Que isso, Fluffy, meu amigo. Não, ele mitou agora. Demais. Morreu de coisa boa, né. Dá pra equipe colocar ele de volta. Caiu pra esse. dos crias, Cris. É, Dunk. Ó, os trix ganham confião ali na, se não me engano, na décima sexta, décima quinta colocação. É, acabou dando uma tranquilidade pra eles, né. Então acredito que eles estão só mantendo. Mas olha, Noize trocando mais uma vez, Dunk. Dunkzada. Dunkzada tá tendo. Finalizando. Alô, meu Deus do céu, tô aqui. Eu tô aqui. Vem o Tur. O Tur vai pro chão. É dropado o jogador da Noize. Mito já caiu também. Ai, meu Deus do céu. Dois jogadores, Leozinho e Next. Vão trabalhar, tentar fazer a boa. O gás tá fechando. O Next tá aqui do lado. O Leozinho precisa avançar. Na verdade, ele tá bem posicionado. Ele tem que avançar o Next, né. O Next tá ali no meio da casa. Ele vai pegar o... Tá tendo a salvar, eu acho. Será que vai? Sim. Ó. E dá pra salvar no finalzinho, hein. Vamos ver. Não vai. Não vai, não vai dar tempo. Tá difícil agora aqui. A equipe da Noize tem o Leozinho. O Leozinho que trabalha com essa WM. Agora o Next é cobrado. Vai pro chão. 15 vivos. Next temos a equipe da Noize. Vai perdendo por um. TG Gamers consegue este abate importante. E o Leozinho tá cravado. Tá cravado pra cima do Juan. Pegou o abate perfeito. O jogador da equipe das Guris cai. É o segundo abate do Leozinho na partida. E pra... Que delícia de parte dessa. O primeiro peitão vai pegando. O Leozinho vai brilhar, hein. Será que ele brilha? A equipe da Strix perde o pegazinho. Se eu não me engano, pegou o abate. E o jogador adversário do Leozinho no primeiro. Nossa! O Leozinho tá mostrando pra que veio. Pega um abate lindo. Vai segurando a equipe da Noize. Até o finalzinho de queda. F99 cai. Agora, meus queridos, olha o cabo pra cima do jogador adversário. Que vai pro chão também. Antissocial tem a F9 contra a equipe da F99 nesse finalzinho de partida. São nove vivos. Quem vai levar pra casa? Esse bui é maravilhoso. F99 pega o abate pra cima da equipe da Antissocial. TG Gamers cai por aqui. O Darkzinho é finalizado. E agora é top 2, hein. Antissocial e F99. A equipe da Antti tem o MR6 carregando a primeira granada. Ela lançou uma hora certo no momento certo. A equipe da Antti tem o MEC também por aqui. F99 tá completinha. Eles que podem garantir o bui nessa partida. Inclusive, o posicionamento do JUR, se eu não me engano, tá perfeito, Cris. Tá, eles estão muito bem posicionados. E tem a vantagem numérica, né? Com mais jogadores em game. Olha, a Antti vai sofrendo. O MEC e o MR6 vão ter que trabalhar juntos. O MEC vai sofrendo de um lado pro outro. Ele vai dar aquela segunda de Mercedes e vai caindo. E a F99 crava buia. É deles da quinta partida, Cris. E pra manter, trouxeram aí um buia bem gordo, hein. Um buia com 13 eliminados. Entrando em apuros, DCN. Cravou pra cima de mais um. Bota pro chão, mas é treinado. Vem milanhas. Vai segurando bem. A Bob perde primeiro o jogador. O confronto não para. Jogadores já podem ver muito forte. NH7 agora vai mandando bala pra cima. Quer garantir logo essa eliminação. O Toxplay agora é finalizado. Porém, o Miranha vai pro chão também. As trocações, amigo. Não para. Vem de um lado e pro outro. E a bala pra tudo que é lado. Bala perdida. É só o que não falta aqui, Cris. Eita. 4K o iPad eliminada do campeonato. Por um pontinho. Nossa senhora. Deixa eu ver a tabela aqui de novo. Acho que não é. Não tem a tabela. Ah, um pontinho. Ai, meu Deus do céu. Um pontinho de verdade. A antissocial com 299, se eu não me engano. E eles com 298. É uma pena pra equipe da 4K que vai ter que conseguir agora, viu? 29? Aí, ó. Mas não é. Ele tinha um 9 ali. Meu Deus do céu. Então, a 4K chora em casa sozinho. Não vai ter muito o que fazer. E aí, os Cris, ó. Já está em confronto de novo, meu amigo. Por aqui, nós temos o 29 colocando o Zep. 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 Ele precisa de ajuda o mais rápido possível. E o Baki tá aqui, ó. Mandando bala pra tudo que é lado. Vem 29 também. Segurando, fazendo aquela boa. Jogadores da equipe dos Cris. Vai enfrentando. Nossa senhora. 29 já coloca mais um no chão. É a equipe da Strix. A Strix que praticamente deu bem na passada. Vemos por aqui. O Baki vai sofrer nesse abanço. Ele coloca também mais um no chão. É mais um chegando. É peito atrás de peito. O Baki não consegue finalizar muito bem. Agora sim, a Strix perde mais um jogador. O que é isso? A equipe dos Cris é muito forte. O flop vai atrás. É capa atrás de capa. Olha o flop chegando. Pra finalizar o que resta. E a Strix vai pro lobby. Vai de ralo, Cris. É, voltou cedo dessa vez, né? Veio fazendo boas partidas até aqui. Mas foram tranquilos, né? Com os dois que eles deram. Capa ali pra cima. Dunk, é contigo. Não tem isso. Não para o negócio aqui. Babu vai tomando o pai. Mandando o bala pra cima do adversário. Tem a equipe da Fonseca. Já consegue dropar. Tem, inclusive, o seu companheiro Dantas no chão. Só que o Babu vai cobrar, hein? O Babu vai cobrar, gente. Sabe que daqui, ó. De mirar de cima pra marcha é meio complicado. Ele vai mandando o bala. Consegue o drop. Finalmente. Vai finalizando. Era da equipe da K9 que vai perder do mais um, Cris. É, Dunk. Situação complicou ali, ó. Tem que tentar... Na verdade, Dunk, a galera... Eu vou conseguir respirar. Um segundo. Vem, Tur. Esquitando a primeira. Granadinha já lançou pra cima do adversário. Eita, papai. O Tur tomou no pé, tropeçou e foi pro chão. Vemos a equipe da nós avançando mais uma vez. Olha o Turzinho tomando esse frente. Coloca o gelo na hora certa. Vai dando aquela rissada. Vem, Léozinho, com ele. Está com o Tur, cai de novo. O Tur tá sofrido demais. Tem Léozinho no chão também. Mito já chega perto do seu bombeiro. Pra dar aquela levantada o mais rápido possível. Next agora vai pro chão. A equipe da Noize vai sofrendo muito o Tur. Vai sofrendo agora. O Mito resta sozinho. A equipe da Noize vai apanhando demais. O Tur fica dentro do gelo. Coloca mais um em sequência. Ele tem que dar aquela renovada pra correr. Tá impossível pra ele. É encontrado. Vai sendo finalizada a Noize. É, e ó. Com essa queda aí precipitada da Noize, acho que a gente tem o primeiro lugar definido. As mãos, coloca aquele, aquela cataninha brava. Os jogadores da equipe dos Crias podem fechar este buia. Podem fechar essa partida com um buia sensacional. Tirar e vai voçando de pixel em pixel. Já cravou ali pra cima. O jogador tá em cima da casa. Já finaliza por aqui o jogador da Fonseki. Que era o BMD. Inclusive, só tem um da Fonseki praticamente. E a K9 tem o Macro. Macro vai pegando o cover. A equipe da dos Crias tá correndo e querendo obliterar a equipe da K9 logo, Cris. Eles querem as eliminações, né? Querem as kills. Agora é joguinho pra eles. É confano. Estão ali na diversão. Quanto mais, melhor. E ó. Ai, ai, ai. Olha a Ant aí. O Dark já consegue dropar o jogador. Vem Mac pro cima. O Mac pode fazer a boa. Tem jogador chegando pela direita também. A equipe da Ant vai chegando muito bem. A Ant tem um Dark. Vem um King também. F99 já perde os jogadores. Agora se finalizar dá 15 vivos na partida. Última queda pra vocês. Certo lá, que doidão, porque a equipe tá avançando muito bem. No curva da bala. Vai nocauteando mais um. Força e quem finalizar daí. Os Crias tá passando por um, Cris. Tão passando carro em cima de todo mundo, Dunk. Não tem... Tem, tem Crias e tem TG Gamers. São muitas equipes ainda de pé na partida. Vemos por aqui o Loizinho. Loizinho por parte da TG vai pro chão. É trocado. Temos aqui o Chigas. Um pouco mais recuado. O TG Gamers perde mais um jogador. A equipe da Ant social é conseguindo pegar abate atrás de abate. Enquanto que nós temos o Chigas marcando muito bem 40 de HP. Tem que rissar o kit logo. O JHX vai chegando. O Chigas cai. O JHX tem que fazer aquela boa. O Darkzinho tá de pé. O Chigas sai pro chão. A equipe da TG só tem um Darkzinho. O Darkzinho que precisa correr logo. A equipe... Nossa senhora. A equipe dos Cris não deixa tempo, não. Não perde tempo, não. O Tirani consegue mais uma eliminação. É Cris indo atrás da TG. Darkzinho coloca o gelo na hora certa. Tem foice também. Vai ter que trabalhar duro. É finalizado. Ant social pegou abate agora. 4 V3. Crias contra a Ant social, Cris. É, ó. Vai trabalhando forte. Flup coloca o gelo na hora certa. O Flup que foi um dos destaques, meu amigo. Da competição anterior daquela Major Challenge. É. Tá bom demais. Os Cris esperam. Tem T9. Já gravou pra cima. Vem Flup naquela aproximação. A equipe dos Cris avança muito bem. É gelo por gelo. Ant social tem um kick com pouquíssimo HP. Com dois de HP praticamente. T9 avançando. Segura. Granada de gelo pra segundo dos adversários. Vem o Recon. A safe também, a equipe dos Cris. É só administrar muito bem. Agora não tem mais safe, não. 20 segundos pra tudo fechar. A equipe dos Cris cravou o T9. Acabou errando essa bala que era importante demais. Ele espera. Olha o Flup. O que é isso? O Flup levou o primeiro, hein? Levou o primeiro jogador. Tem Recon naquela contenção. Seu companheiro vai encontrando mais um aqui. Ele coloca o gelo na hora certa. A equipe dos Cris vai abrindo de vantagem em vantagem. E detalhe, tá encurtando o espaço. Olha o T9. Vai levando mais um. Olha os Cris chegando. Viu o Recon. Segura bem. E nem ser finalizado. Recon chegou. Bota mais um no chão. Agora é Cris contra apenas um jogador que é finalizado. Ainda não. Ainda não. A equipe da Ant tem três de pé. A equipe dos Cris tem dois. O T9 espera. E agora é Booyah. Booyah. Na conta é Booyah dos Cris. Aí por parte da equipe dos Cris. Que jogou muito essa partida. Veio pra...